A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 14 a 23 Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, quando o demônio saiu o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas, mas alguns disseram é por Beuzebú o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios, outros para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra, ora se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios, se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam, por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus, quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros, mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual lhe confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, falamos das tentações do demônio e muitas vezes as pessoas entendem tentações quando são ligadas, por exemplo, ao assunto sexualidade, afetividade, etc. Aí também o demônio tenta, é claro, o demônio tenta levando as pessoas à corrupção, ao roubo, à maldade, mas existe uma ação do demônio que muitas vezes não prestamos atenção, a que Jesus se refere exatamente neste texto que ouvimos, a divisão. E se existe coisa que estraga, por exemplo, dentro de uma comunidade cristã ou dentro de uma família, se existe uma ação do demônio para derrubar o reino de Deus, é quando ele suscita a inveja, o ódio, a divisão, o rancor entre as pessoas. O reino dividido contra si mesmo não vai subsistir. Vencer o demônio para nós é também um esforço de superação de todas essas tentações da divisão, da inveja, do ciúme, do ódio entre pessoas próximas. Queremos pedir a Deus a graça de ser apóstolos, apóstolas da unidade. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL